Ei pessoal, fala Carlão não para, fala Carlão tá aqui direto do estande da Singenta da Copavel 2022. Agora eu tô aqui no ambiente do Instituto Cidcare e a gente vai saber tudinho agora sobre tratamento de sementes. Eu não preciso nem falar nem pra você agricultor, nem pra vocês das cooperativas da importância que é o tratamento de sementes na produtividade dos agricultores brasileiros. E eu tenho aqui dois pesquisadores aqui do meu lado, o Rafael Guiço e o Gustavo Alves, eles são pesquisadores, entendem tudo desse negócio. Eu vou começar falando com o Rafael aqui. Ô Rafael, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Escuta, que bicho é esse, esse negócio de tratamento de semente? O que é isso e por que ele é tão importante? Carlão, tratamento de sementes é uma prática extremamente importante pra se obter altas produtividades. Ele consiste na aplicação de defensivos na semente, pra que ela possa ter uma boa proteção inicial contra pragas, contra doenças, contra nematóides. E com isso a lavoura, ela se estabelece bem, a gente tem uma garantia de estande. Então quando a planta, ela tá bem estabelecida, a chance dela ficar muito produtiva no final é alta. Então o tratamento de sementes, ele serve pra garantir que a lavoura tenha um bom estabelecimento inicial. Maravilha. Escuta, vamos ver. Não, você fica aqui pertinho aqui. O Gustavo Alves, também pesquisador. O Gustavo, agora é o seguinte, nós já falamos da importância aqui, já falamos da importância aqui com o Rafael. Agora eu queria saber de você o seguinte, como é que isso acontece na prática? Como é que é esse pacote do Cidcare? Como é que a Singenta se posiciona nisso? E lembrando sempre, eu falo, eu tô lembrando do Savino aqui em todas as entrevistas que eu tô fazendo, que o Savino fala assim, nós temos que estar conectado com o agricultor. Então tudo tem que fazer sentido pro agricultor. Como é que isso tudo faz sentido aqui pro agricultor? Show de bola, Carlão. Excelente pergunta, tá? A gente tem que entender o que tem por trás do tratamento. O que a gente vai oferecer pro agricultor no fim. Por isso que a Singenta e o Cidcare traz a estratégia PAS, tá? PAS é o que? É produto, P de produto, A de aplicação e S de serviço, tá? O que que é importante no produto? A gente tem uma oferta regionalizada, um portfólio bastante amplo pra atender todas as necessidades do agricultor. Só que a forma como a gente aplica o produto na semente, ela é muito importante. Então o Cidcare Instituto, né? O Instituto Cidcare, ele provém pro agricultor, pro sementeiro, pro distribuidor, o máximo de tecnologia pra que ele possa fazer um bom tratamento, tá? Esse é o serviço de aplicação. E o serviço é o que eu acabei de falar. Tudo que um produtor, um sementeiro, faz quando ele compra um produto da Singenta, tá? Vem esse pacote pra ele, né? A estratégia é essa. A gente trazer o máximo de tecnologia pra oferecer a melhor experiência em tratamento de semente pro agricultor. Maravilha, gente! O povo aqui, eles são craques, vocês viram aí as imagens. Rapaz, o trem aqui é... Vocês mostram... Como é que é? Mata a cobra e mostra o pau, né? Exatamente, Carlão. Aqui é assim. Show de bola! Parabéns aí pelo seu trabalho. Escuta aí, tem também umas demonstrações aí do resultado do produto. O que que acontece? Mostra aí pra nós. Aqui, Carlão, a gente mostra a eficiência dos produtos em relação ao controle de neumatóides. O neumatóide é um verme que ataca as raízes. A gente chama ele de inimigo oculto, tá? Então o que que a gente faz? O tratamento de sementes, ele consegue trazer uma proteção inicial e com isso a raiz, ela não é danificada, ela se desenvolve mais, a planta consegue buscar mais água, mais nutrientes e também não serve de porta de entrada pra fungos, tá? Rapaz, você é um craque, viu? Ô, Gustavo, obrigado aí pela sua explicação. Eu te agradeço. Bom dia a dia, quem sai ganhando é o produtor rural, né? No fim, toda essa tecnologia é pra que o produtor produza mais e a singenta, esse de quer, tá muito preocupado com isso. Maravilha, gente. Esse povo não dá cuidado nenhum. É isso aí. O Fala, Carlão traz todas essas informações pra você direto aqui da Copavel 2022. Falamos aqui com o Rafael Guiço, com o Gustavo Alves e a gente vai ficando por aqui, mas a gente tá sempre ligado. Fique ligado aqui no seu Fala, Carlão.